Eu vi quando você fez o desafio com o Fred... Cusão, né? O Fred é um cusão. É, ele quis ganhar de mim. Toma Erense, filha da puta. É, ele era corintiano. Ele era corintiano. Ele era corintiano e eu era o ídolo dele, né? Ele falou. E ele já queria fazer esse... Ele é mentiroso também. Ele queria fazer... Faz três anos que o Fred queria fazer esse desafio comigo aí. Mas eu nunca dei moral pros caras. Falei, ah, que desafio, cara. Eu vou ficar dando moral pros cês. Vai se fuder, vai tomar uma cura. Ah, mas eles são gente boa. Não, pra caralho. O Chikungunya, pô, agora, que tá mal. Fuma um cigarro, né? Pô, que fuma é brincadeira. Mas os caras dos Impedidos, eles vieram numa visão... Foi legal a visão deles de... Desse entendimento. Mítico, você tem que se ver. Tem que ver. Que é do Cacá e do Felipe André, olha os dos Impedidos. Não era do Luciano Huck também? Também, no comecinho, o Luciano Huck tinha... Não, o Luciano Huck só tem só a pinta da Angélica. Só? Só isso. Pô, o cara... Luciano Huck, hein? Que napa, né, velho? Pô, os caras não sabem porra nenhuma. Putz, como é que pode ter a moral que tem, né? Ele é legal, não? Legal é o caralho, pô, vai tomar no cu. Ele é fofo, ele é da hora. Pô, ele é aqueles caras, pô, o cara, ele deve trepar de meia, velho. De pantufa. De pantufinha, aquelas pantufa grandona. Sim. E ele agora vai estar no lugar do Faustão, né? Vai? E o Faustão, lógico, o Faustão vai pra Band, velho. Foi pra Band, que a estreia agora em... E aí, conta uma fausta pra nós. Faustão vai ser seu parceiro que vai ser lá. Não, ah, se os caras chamarem eu pra dançar lá, aquelas danças famosas, lá, não vou dançar nem fudendo. Não vai, sim. Não, eu não sei dançar. E na pizza, não Faustão? Não, ele nunca o convidou pra ir pra ir na pizza, segunda-feira na casa dele, ele nunca o convidou. Agora deve convidar, né? Ah, agora é da casa. Agora nada da casa, né? O que será que vai lá, aqueles programas dele como era antigamente? Eu acho que é de segunda a sexta-feira, não sei se vai ser Perdidos da Noite, eu não sei. Todo dia? De segunda a sexta, vai ser. Mano, se ele já tá bilionário, o que que ele quer trabalhar mais, mano? Ele quer ficar tri. Só pode. Só pode, velho. Porque o cara quer trabalhar todo dia. Foi pra Band, trabalhar todo dia. Ah, mas pra Band foi legal, foi uma coisa forte, né? Não, e outra coisa, fortalece o grupo Bandeirantes, né? A Band é, pô, a chegada do Faustão deixa a Band muito mais forte, né? E ele vai trazer, vai dar emprego pra mais câmeras, vai dar emprego pra mais pessoas, vai dar emprego pra mais gente de áudio, vai dar emprego pra Cabo Man, vai dar emprego... Mais marcas. Mais marcas. Bom, vamos fazer um pó de pá, você, Datena e o Faustão. Ia ser do caralho. Não, é muito... Mas ninguém vai deixar ninguém falar, porque nós três não deixamos ninguém falar. Verdade. Imagina o Faustão, o Datena e eu. Eu dou uma facada no Datena e falo. Aí o Datena dá uma facada e não... Aí corta o saco do Faustão não falar, aí dá um so. Aí não, eu vou falar. Ninguém vai deixar ninguém falar. Ninguém fala, mano. Ah, pode falar do Fred, que eu te interrompi. Não, mas isso tava mais interessante. Não, a gente vai voltar nisso. E aí a gente ouviu, tava vendo o desafio de cobrança de falta. O Neto, eu acho que de, vai, quantas cobranças foram? Foram, foram, assim, ele, quando eu cheguei lá, ele já tava treinando. Eu tenho 54, ele tem 29. É, tem 30, 30 agora. É, pô, ele é forte. Ele treina pra novo, pra caramba. Né, teve filho agora, pô. Menino maravilhoso, eu amo o Fred. Fred demais. Por sinal, ele tinha um canal de YouTube, eu dei entrevista pra ele, que ele não era nem o Fred. Sim, era Bruno. Isso. Sério? Era o... Ele não era o Fred. É o F4L. É, ele não era... E você já tinha dado essa moral antes? Já. Foi, Cascão. Demoral pra ele. Caralho, que foda. É, verdade. Demoral. Eu nunca deixei de falar com ninguém. Quem eu não gosta, eu não dou entrevista. Acabou. E foda-se. E foda-se. Né? Aí, meu irmão. Aí, ele marcou. Aí, eu não queria fazer. Mas aí, o pessoal pediu. E ele é muito bonzinho. Eu falei, tá bom. Só que o goleiro tem que ser profissional. Senão, você vai me foder, né? E... Aí, eu falei, eu quero uma chuteira. Porque eu não vou de tênis. Aí, peguei a chuteira, pá. Aí, ele tava treinando. Foi eu, meu filho João. A gente fez. Aí, ele falou. Eu falei, quantas faltas é o desafio seu? Porque eu nunca assisti. Porque ele ganha de todo mundo. Falei, eu nunca assisti. Pá, pá. Aí, eu falei, lá, Neto. Quanto você quer? Falei, ah, vamos fazer o seguinte. Faz quatro do lado esquerdo. Pra você. Quatro aqui nesse bico. E quatro pra você. Que você é destro. Então, você tem oito. Você tem mais chance de fazer gol que eu. E faz oito pra mim. Quatro aqui. Quatro aqui. Então, vai dar dezesseis. Certo? Sim. Quatro, quatro. O Casagrande, quatro, cinco, oito. O Casagrande, acho que o time, ele cascava o trinta um dia, né? Acho que ele tava em Narnia, acho. Quando ele fez aqueles números lá, o Casagrande, né? Oito. Deu dezesseis. Oito, né? Oito, três. Quinze. Aí, ele falou. Não, mas peraí. Só joga onze. Grande Big House. Aí, velho. Aí, falei o seguinte. Beleza. Aí, colocou a barreira. Aí, eu falei. Vamos começar onde você quer começar? Eu falei. Então, faz quatro aqui. E quatro pra mim de perna esquerda. E quatro pra você. Pá, quatro e quatro. E terminamos. Ele fez nove. Olha como ele é bom. Caralho. Só que eu fiz treze, irmão. Caralho. E dos treze, os três, eu não errei. Uma foi na trave e duas eu deixei o goleiro pegar. Porque eu ia fazer quinze. A mãe do goleiro tava lá, né? Porque não tinha ninguém lá. E aí, olha o que eu fiz nove seguido. Eu ia fazer o décimo. Pode assistir. Do cara. Eu ia fazer o décimo. Aí, uma mulher me chamou. Aí, eu olhei e falei. Pois não, senhor. Ô, Neto. Ele é meu filho. Pô, você já fez nove. Não faz dez seguida. Aí, tá bom. Aí, eu meti a falta meio por dentro pra ele encaixar a bola. Mas eu fiz treze gols. Você treina até hoje? Não. Esse é a qualidade. E quanto tempo você tava sem bater essas bolas? Ah, desse jeito, uns vinte anos. Puxa, mano. E ele falou no final assim, ó. Desafio qualquer um de qualquer time grande. Eu desafio até hoje. É que hoje eu fiz a cirurgia na coluna, né? Mas ainda ganha dos caras. É, mas hoje não dá pra eu chutar mais assim. Eu preciso mais de uns seis meses. Eu desafio qualquer jogador de futebol brasileiro. Não de muito longe, mas de uns dezoito metros. Qualquer um pra disputar comigo, eu ganho todo mundo. E aí, eu sei com Deus. Eu sei.